Press, semi-ajoelhado, perna esquerda e vou fazer o press com o braço direito. Então, vamos lá. Apoia a bolinha no ombro, postura e vai. 1, 2, 3, 4, enfim, 10, 8, 12, 15. Postura, sela as costas, é isso que você precisa entender, sela as costas firme. 1, 2, eu não estou fazendo isso aqui pensando no ombro, eu estou fazendo exercício pensando no empurrar vertical. Essa é a diferença de montar treinos focados no grupo muscular e montar treinos focados em predominância. 1, 2, beleza. O aluno vai evoluindo, deixa eu pegar o outro aqui para fazer o parzinho. Ajoelhado, não é mais semi-ajoelhado, estou com os dois joelhos, postura. 1, 2, bolinha no ombro, bolinha no ombro, cotovelo sempre mais livre, não precisa fazer abertão, até porque depois você vai entender o porquê que eu estou fazendo o cotovelo para frente. Aqui, tá? Só depois, galera, isso aqui pode ser feito no lateral também, tá? Então anota aí. Press, semi-ajoelhado, press, unilateral, né? Press, ajoelhado, bi, press, ajoelhado, uni, agora press, em pé. Tirar o colchonete. Pode ser uni, mesmo esquema. Postura. Então uma semana tu faz uni, outra semana tu faz bi. Deu, mudou, só que o gesto não muda. 1, 2, sempre firme, tá galera? Firme. Vou ficar de lado para vocês verem. 1, estou fazendo isso aqui, ó. Não, firme. 1, desce. Troca o lado. Postura. 1, 2, uni, bi. 1, 2, 3. Existe também o empurrar vertical, onde a barra vai numa coluna, uma quina assim, ó. Tu bota numa quina da parede. Ajoelha. Esse aqui mais para aluno iniciante. Ó, tinha me esquecido desse. 1, 2, empurrar vertical. Bem parecido com o supino inclinado. Vocês pararam para pensar. Tá? Pá. Pode ser bi. Enfim. Tá? Mais uma opção aí. Só depois que ele vai fazer o press na barra. Joelho firme, estendido. Postura. Cotovelo à frente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 9 Obrigado.